E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do Staff Bull E hoje eu tô aqui, ó Mostrando a minha filhotita nova A Galaxy Olha pra lá a Galaxy É uma Staffzinha que eu ganhei de presente de um amigo meu E os pais saíram até daqui de casa do meu canil E eu ganhei essa fofura aqui de presente Tá assustadinho, né filho? Então galera, hoje o assunto Eu vou falar de uma lesão que tem acontecido recorrente Em vários cães da raça Staff Bull Devido a excesso de exercício e excesso de salto O Staff Bull se desenvolve até dois anos de idade Ele tá se desenvolvendo Então pra evitar excesso de exercício, excesso de salto Principalmente a estimular o Staff Bull a saltar demais, galera O Staff Bull é um cachorro, é uma raça que ela é pequena Ela pesa em torno de 17 quilos E é um cachorro curto e pesado Quando o Staff Bull ele salta Quando ele cai no chão Ele coloca as patas no chão Ele causa um impacto muito grande nas articulações Então isso é o que tem causado alguns cães Inclusive, peraí filhinho Então necessitando até de cirurgia Então o conselho que eu dou, cara, é evitar, sabe? Principalmente quando o filhote chega em casa Deixar ele subir no sofá Deixar ele subir na cama Na hora que ele vai descer Ele vai pular E vai dar aquele impacto nas articulações Pode causar uma lesão Que pode durar meses pra o animal se recuperar Então já que o Staff Bull gosta O salto pra ele é Ele adora pular, fazer festa Então a gente nunca deve estimular Quando o cachorro chegar em casa E o cachorro estiver pulando, pulando Evita a gente dar atenção pra ele Quando ele estiver com as quatro patas no chão Aí você vai brincar com ele Você coloca a mão nele, brinca Porque ele vai entender que ele não precisa saltar Pra ter tua atenção Então é isso, galera Eu vou me despedir aqui Que eu tô meio enrolado com essa criaturinha aqui E a gente volta no próximo vídeo aí Valeu, pessoal? Até mais e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho